a próxima caçada então vai ser um teostra com a mesma build da caçada anterior a gente tá com seis de resistência a fogo ou seja se eu tomar fogo eu tô lascado e é fato que eu vou tomar pegar mais uns melzinho aqui rapidão pronto não 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 . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí e agora tem os óbora diabos diabos coloca o teu assim no lugar dele hein o rapaz bora diabos isso o rapaz bora diabos e aí Agora esse bicho vai ver também Agora eu vou jogar safe Bora Almudron não decepcione, mano Por favor Isso Ataque leve Isso Só precisa de mais um pesado, hein Isso, meu garoto Mais um ataque leve Cuidado Ataque leve, vai Isso, meu garoto Muito bom Bora Agora desce a porrada Desce a porrada nele, mano Não tão longe Não tão longe assim Isso Colou no rabo No rabo pode No rabo pode No rabo apanha menos Toma, desce a porrada nele, mano Toma, descaído Toma Toma Cai Ataque leve Ataque leve Ataque leve Ataque leve E aí foi. Pra que lado é pra lá? Pra cá. Vou pegar a aranha ali. Acho que eu já tô com ela, né? Olha, eu tava com a outra habilidade, era pra dar um counter nele aqui e agora mesmo. Cadê um Air Buggy extra aqui, velho? Faz falta demais. Tá bom, hein? Roubou, hein? Olha que roubado, velho. Não dá tempo nem de usar item. Na perna dele que é safe, né? É, você está pronto? E aí E aí E aí Olha que roubado mano Cadê a aranha? Muridou? Muridou? Isso, explode. Cai, 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 cai. Deixa de ser roubado, mano. Está estunado. Olha lá. É muito roubado, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fugiu Bora Concentração Conexs 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 Ah! Ah! Olha isso, irmão! Pelo amor de Deus! Ah! Não mais me mantém! Isso vai ser difícil! Agora eu posso! Teste! Ah! Teste! Ah! 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 O que é isso? 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 Vale aí